São tantas histórias a serem contadas, né? Quantas a gente não vai ver, precisa ver aqui, né, Lucinha? São muitas retomadas de posição. Olha aí. E notem que o Mauro Corteiro coloca como invasão e não como descobrimento. Sim, depois que eu entendi isso, nunca mais eu falei a palavra descobrimento. Eu só me refiro como invasão. Porque até pra gente aceitar é difícil, né? Até a ideia do conquistador, né? Não, não, invadiuou, invasou. Gil Lancelotti, mulher de Gabriel Davi, arrasando no abre-alas. Atriz divina. Olha essas figuras de indígenas do imaginário europeu, na lateral. E o carro vem numa combinação forte de cores, né? Com azul, com branco da escola e com muito dourado. Um dourado ouro, né? Um dourado quente. Esse beija-flor foi feito pelo Zeli. O escultor é o Léo de Parintins. Ferreiro Cláudio. A atriz Gil tá estreando, hein? Esse lugar era de Fabiola Oliveira durante 40 anos, a mulher de Anísio. E agora, então, passa o queijo paradigma. Além dos carnavais, o samba é o que me faz Sofrer e vencivo, beija-vou da multidão. A revolução, a revolução começa com o mundo. E agora, então, passa o queijo analista? Marcos do Jardim e Heronita, as batalhas de Moeiras, do rescritivo invasor. Naquele 12 de julho, salvo triumda, os filhos desistão até aviar. O sangue do orgulho, bendito e serviu, a berença mais terra do Brasil. Zezito, Zezito Ávila, exaltação indígena. Primeiro destaque masculino da escola há muitos anos. Zezito que durante muitos anos confeccionou a fantasia do primeiro casal de Mestre Sali Porta Bandeira. Sócio de Loyá num ateliê de confecção de luxo no carnaval. É do alto, é de lado, é de frente. Todos os ângulos aqui no Multishow e no Globoplay você vê o carnaval. Fez o povo no poder. São Marias e Joanas os brazis que eu quero ver. Deixa! Deixa-me louco descantar. Veja a sua cultura popular. Deixa-me louco descantar. Que luxo esse carro, hein, Milton? Lindas esculturas em um dourado laqueado. Fantasias em branco. Arabescos também finalizados ali com brilho, né? Espelhinho. 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 Beleza e riqueza a serviço da Beija-Flor de Nópolis. Potência. Potência. E agora é o Nordeste. O Nordeste como levantes populares no 2 de Julho de Salvador. Os filhos já se chamam a guerrear. O sangue de orgulho. Ele me serviu a bebeira mais terra do Brasil. Vem, me contraem vontade. Quero liberdade de expressão. É a uma pela vida. É a vida do irmão. Vai ser alinhado de viveria. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Vem, me contraem vontade.